Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, trazendo aqui uma gameplay de A Fold Apart Galera, esse aqui é um jogo de puzzle que eu tava esperando faz bastante tempo já É sobre um casal que tá separado E eu acredito que a nossa missão seja unir esse casal, né? Vamos começar um novo jogo já, pra gente entender melhor Tá aí, galera, ó Esse aqui é o casal da foto ali, ó Da hora Ok, o amigão tá ali trabalhando, ó Eles são colegas de trabalho? Aparentemente sim, né? Tão se conhecendo, eu acho Beleza, formou um casal, agora... Agora já estamos morando juntos, né? Bacana, muitas memórias dos dois Isso me fez lembrar também de um jogo, galera Que foi muito legal aqui no canal Que é o The Last Day of June, né? Último dia da June Foi bem legal aquele jogo lá Se você não conhece ainda, eu vou deixar até um card aí pra você dar uma olhada Aí, galera Eles tão, ó Se despedindo Porque aparentemente ele foi viajar Aí ela ficou bem triste ali, ó Chorando E ele no avião Aí eu não sei se ele foi viajar Eu acho que ele foi viajar trabalho Porque ele tá com uma gravatinha ali Ele sai com uma maleta também Não, era uma mala de viagem Oi, oi Tomar um cafezinho Ele trabalha com... Ele tá desenhando plantas aí, pelo jeito, ó E aí, tá jogando? Tá jogando, né? Dormiu, acordou Opa Ah, isso aqui eu acredito que seja um sonho, ó Oi, meu amor E o jogo tá em português, galera Ali, ó Oi, meu amor É, voei até aqui pra te fazer uma surpresa Use o botão para se mover Tá, aqui, ó Ok Vamos sair e explorar Beleza, olha que legal, galera O formato do jogo é muito da hora, ó Não seja molenga Vamos ver mais coisas Use esse aqui pra virar o papel Então se eu fizer assim Ah, eu não consigo Agora se eu virar Aí forma aquela plataforma ali Eu consigo ir, né? Uma estrela dourada para você Ok Nossa, o seu prédio é sensacional Que da hora, galera Opa, acho que você vai ter que usar seu cérebro de arquiteto para consertar isso Haha Use o botão para dobrar as bordas brilhantes Vou dobrar as bordas brilhantes Ah, aqui é pra formar essa pontezinha Vocês estão vendo que eu formei, ó Ah, mas eu tenho que confirmar Beleza Dobro o papel e confirma Tá, aqui dá pra ir, né? Ê Foi embora Foi embora Era o tutorial do jogo Tipo, ela me ajudou e vazou Ok Tá, alcance a estrela no verso do papel para continuar Ah, como é que eu vou fazer isso? Pera aí Ah, ok Agora sim, ó Confirma Pega a estrela Beleza Vamos lá Que massa, galera Aqui nós vamos ter que virar ou não? O papel ou não? Acho que não precisa, né? Tá indo pro lugar certo? Acho que eu tô, aham Ela tá me chamando, ó Então quer dizer que eu tô Ok Então nós vamos ter que fazer o seguinte Nós vamos ter que formar Pressione esse aqui para des... O B para desdobrar Ah, beleza O B desdobra, então Aí pega a estrela Muito massa Vai ter muitos puzzles nesse jogo aqui, galera Eu acho que eles vão ficar bem difíceis depois, hein Tô só vendo Mais uma estrelona aqui Pelo jeito é o final de fase Você está por sua conta agora, espertinho Use esse aqui para dobrar e desdobrar E esse aqui para desdobrar, beleza Rapaz Tirou Desdobrei Eu desdobrei comigo junto lá Meu Deus, o que eu fiz? Ah, da hora Aí agora eu posso dobrar de volta Aí sim Esse aqui era difícil, hein Beleza O que é esse negocinho aqui? Nada demais Por que a música diminuiu o volume? Essa cidade é linda mesmo Estão separados de volta, né? Para ela é mais fácil Porque ela está no sonho dele E ela pode voar E ele não Tchau Beleza, vai acordar Porque ele tinha dormido ali no computador, pessoal Agora E era tudo um sonho, né? Então agora ele acordou Oi, meu bem Você está aí? Mandou ali uma mensagenzinha para ela Eu estava pensando em você Boa Enquanto isso Ela está lá na casa deles Pelo jeito que eles moram Acho que não Não sei Na fazenda No campo Eu acho que ela já leu a mensagem deles, né? Ficou ali felizinha A gente jogou com ela também, hein, galera Opa Ô, meu bem Você está bem aí? Agora sim chegou, ó Eu estava pensando em você agora mesmo Oi Está mandando a resposta, ó Ah, é muita gentileza Só estou passeando um pouco Antes de ir para casa Que inveja O parque é lindo nessa época do ano É, aposto que você sente falta Do ar puro do campo Sendo uma pessoa tão urbana Emojis de floresta ali, ó Ah, mas eu posso andar carregando o diálogo? Ok Tá bom, então E aí? Está gostando da classe nova? A classe nova? Até agora tudo bem Ah, ele é professor, galera Os alunos parecem gostar de mim Espera O que? Ah, dá para mudar aqui, ó O que eu vou mandar Não, ela é professora Agora eu entendi Os alunos parecem gostar de mim Espero estar fazendo um bom trabalho É, vou mandar essa resposta aqui, ó Beleza Continua Aposto que você está indo muito bem Todos sempre adoram você Emojizinho Ok Continua, minha querida Certo, eu preciso voltar para o trabalho Só queria mandar uma mensagem rápida E dizer que te amo Que romântico Você ainda está trabalhando? Deve ser quase meia-noite aí Ah, eu também te amo Espero que não fique trabalhando tarde demais Beleza Vou tomar cuidado É que consigo pensar com mais clareza Quando não tem ninguém por perto Ok Mas cochilei um pouquinho Tive um sonho tão esquisito É, aquele sonho, né Que a gente estava jogando lá Ah, é? Eu estava no seu sonho? Sim, estava Estava sim, minha querida Estava sim Nós estávamos na cidade Você era uma espécie de guia para mim Como um Virgílio guiava Dante Ah, você é um nerd mesmo Mas eu sei que você gosta disso Mas enfim Eu segui você até o prédio E ele ficou lindo Nós estávamos juntos na cidade Tudo parecia perfeito Opa Não, ela não gostou pelo jeito, né Porque ela não gosta de cidade Eu acho que é isso, né Nossa, galera Ela ficou triste Porque ele falou que ele estava na cidade? Eu acho que é isso, né Ela está andando super lenta, ó Não, o que que chateou ela? Porque ele falou que ele estava na cidade? Tudo estava perfeito? Tipo, ah, ela não gosta da cidade, galera É isso E é como se o cara estivesse dando uma indireta Que ele quer morar com ela na cidade Você espera que eu abandone tudo E me mude agora para longe? Ela está correndo agora Boa Começou a ficar um pouquinho mais rápido O que é aquilo ali? Tá O que aconteceu? Você sabe o quanto eu gosto de morar aqui Perto dos meus amigos e da minha família Ah, tá Beleza Então, vamos queimar aqui, galera Ó Das dobras Calma, calma Calma, vai ficar tudo bem O que a gente tem que fazer com essa criaturinha aqui? E aí Aí Agora eu vou desdobrar Aí Não, mas como é que eu vou passar? Peraí Vamos desdobrar tudo Deixa eu virar o papel Aí Peguei estrela Boa Agora eu posso continuar Da hora Esse jogo aqui Quando você não estiver entendendo nada Você vira o papel Eu não quero morar em uma cidade Adoro ficar perto da natureza É, então Ela não quer se mudar E pelo jeito Ele tem essa vontade Que ele se muda E para lá, né Você disse que ia voltar Depois que seu contrato acabasse Treta, galera O que é essa criaturinha Fica me atrapalhando aqui? É um... É como se fosse um sinaleiro, né Não, não, não Mais um pouquinho Ué, não dá certo Tá, vem aqui então Pega a estrela Aí Agora voltou para cá? Acho que é isso Eu também adoro O meu trabalho Ok Trabalhei muito Para chegar onde estou agora Tá Eu não posso passar pelo sinaleiro Então o que eu vou fazer? Vou vir até aqui, ó Aí agora eu desdobro Dá para girar Dá para girar se eu quiser, né Aí será que eu giro de volta? Peraí, gira Aí agora gira aqui Ah, isso, ó Aí, boa Galera Consegui pegar a estrela Boa Tem que girar no papel Bastante Além de fazer as dobraduras, né Não quero desistir Dos bons sonhos Esse é ele falando, ó E ela está super triste Eles estão em um dilema Tipo, relacionamento Ou os planos de carreira, né Se você já está dizendo Essas coisas depois De apenas algumas semanas Como será que vai pensar Daqui a um ano? Isso é ela, ó Peraí, dá para girar? Dá para girar Se eu girar aqui Tá, peraí Tá, estamos aqui agora Agora eu giro Desdobrei tudo Ah, que boa É essa parte da estrela Que eu tinha que girar, ó Consegui Agora só continua É, minha querida Vocês estão em um grande dilema É a vida, né Agora aqui Acho que você Só quis dizer Que as coisas Ficam bem Quando estamos juntos Carinha, não Aqui o segredo É passar essa criaturinha Ali, o sinaleiro, né Ah, sim Boa Agora vem para cá Agora desdobra E pega a estrela Isso Aí sim Tá, então A gente vai para cá, ó Eu também me sinto assim Mas acho que você Poderia ter dito De uma forma melhor É uma discussão aí Ó, ADR, né Como se diz Tá, peraí Desse lado Ah, tem uma estrela aqui Então talvez o esquema Seja fazer isso Aí a gente gira Ah, isso, 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 isso Se eu girar Ah, peraí Se eu fizer assim, ó Isso Eu passei ela para o outro lado Aí, beleza Beleza Pegou a estrela Esse jogo aqui parece que tem para celular também Mas eu estou jogando ele no computador Ah, mensagem de texto Isso é uma porcaria Eu só queria que a gente pudesse se abraçar E conversar Como sempre fazíamos Tá, aqui realmente é o lugar da casa dela, né No parque onde ela estava Tudo sempre parecia perfeito Quando nos sentamos juntos Ou Que sonho legal Eu queria que você estivesse aqui comigo Eu sei Também queria estar aí Ó, abrimos uma parte nova aqui Cara, olha aquela árvore lá Que legal É, sinto muito saudade de você É, eu também Carinha triste de volta Ah, vai para a árvore lá Deve ter uma certeza Que tem uma marcação Tem um coração lá na árvore Certeza que tem o nome dos dois lá dentro, né Às vezes eu me preocupo Pensando se vamos conseguir superar essa situação Eita Tá, aí Ó, faz de novo aqui pelo jeito, hein Dá para ir para cá? Dá Tipo, uma chuva estranha Porque tem umas gotas paradas ali no céu, né Não posso mandar isso para você Mandar o quê? Isso, corre Corre que é bom Ah, lá vem Não quero admitir que estou com todas essas dúvidas Depois de apenas algumas semanas Tá, faz assim, ó Aí eu acho que a gente gira Não, peraí Aí eu passo ela para cá Aí eu giro de novo, talvez Não, para cá, talvez Agora eu vou giro Não, isso, isso Agora eu giro Dá para desdobrar, será? Não sei se eu fiz o que era certo, não Isso aí deu certo, boa Passamos Eu pensava que fosse mais forte do que isso Ah, sério que agora vai ter de dois níveis, ó Mas sinto tanto sua falta que até dói Eu tenho que dar um jeito de passar Ah, só que essas criaturinhas aqui Ficam me atrapalhando, né Esse que é o grande problema Então faz assim Ah, não, vou dar um Ah, galera Eu tenho que usar o truque de ir dobrando Desdobrando Dobrando de volta Eu acho que é isso Peraí Como é que eu faço aqui? Não Tá Ah, beleza, ó Eu vou trazer isso aqui para cá Agora eu desdobro E dobro de volta Aí sim, hein Aí eu gostei Passei, galera Esse aqui foi o puzzle mais difícil até agora, hein Eu incentivei você a ir Ela está se arrependendo, ó Então não seria justo eu dizer que eu mudei de ideia agora Ok Ah, lá vem Lá vem A criaturinha aqui de volta Esse trabalho é uma oportunidade É uma oportunidade única para você Desse lado não tem nada, né Acho que eu fiz algo de errado aqui, galera Vamos recomeçar Dá para ela só dar um pulinho ali embaixo e já pega o negócio? Seria o ideal Ah, tá Já sei, galera Faça assim, ó Aqui Aí eu dobro para cá Aí a gente passou aquele primeiro, certo? Agora eu desdobro E aí Boa Boa, 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 boa Desdobra E dobro de volta Passando pelo segundo Aí, boa Agora eu peguei as mães, hein Agora vai Acho que vai embalar agora Ela está numa tristeza profunda, galera Quantos arquitetos da sua idade tem a chance de projetar um marco importante da cidade? É, boa pergunta Não sei também, não Peraí Se eu fizer isso aqui Ah, boa, 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 boa Aí Ok Agora a gente desdobra e Não, mas daí eu fiz errado Ou não? É, a menina está ali, ó Mas ela não vai aparecer na foto, ó Peraí, gira Aí, aí Boa, boa Mais um pouquinho Mais um pouquinho Peraí Ah, não vai ter como, não Ô, minha querida Fica aqui, assim, ó No cantinho Aí a gente gira Aí você vai estar ali na foto, ó Ó Agora você desce E vem pra cá Agora a gente faz de volta Aí Só faz a dobradura certa Boa Passamos mais um Esse jogo aqui Eu acho que combina bastante com o celular também A gameplay no celular deve ficar bem legal Não é certo fazer você se sentir culpado Por ter aceitado o trabalho Ela fica feliz Cheia de esperança Aí daqui a pouco ela fica triste Ah, no fundo eu sei que isso vai ser bom E nós que vamos sobreviver ficando E nós E que nós vamos sobreviver Ficando um ano separado Um ano eles vão ficar longe? Bastante, hein Tá, aqui, ó Vem aqui Agora 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 nós vamos fazer o que aqui? Deixa eu ver Desdobrou Girou Não Talvez o segredo seja Ah, eu tirar ele daqui Boa Aí sim, ó Agora eu giro Passa pra cá Quer dizer que deu certo, né? Dá pra gente trazer aqui a plataforma A laranja, boa, dá Agora Aê Consegui Consegui Boa Boa, boa É só pensar um pouquinho, Tex Usa essa tua cabeça pra alguma coisa Agora vai E os desenhos do jogo são muito bonitos, né? Ó, mais um Meu queridão Eu já sei como é que faz pra passar tudo isso aqui, tá? Ó, tipo aqui, ó Passou Agora a gente gira Agora Isso, junta aqui, ó Ah, mas esse não vai dar certo, não Tá, passa Dá licença, dá licença Isso, volta Agora Passa Não, né? Não Agora desce Boa Agora desce Se eu girar Peraí Eu tenho que trazer aqui Isso Será que é isso? É isso, galera Passei mais uma Ufa Mais uma estrela Só vai, minha querida Como que é o nome deles, galera? Esse casal aqui O jogo falou o nome deles, ó Nunca pensei que seria tão difícil A gente tem que dar um nome pra eles Se o jogo não deu A gente tem que dar um nome Eu nunca pensei que seria tão difícil Eu odeio não poder te ver E te abraçar todos os dias Então coloca um nome pra eles Aí, galera Nos comentários Que é como a gente vai chamar eles Daqui pra frente, né? Só vai, fia Eu quero que ela vá naquela árvore lá Deve ser da hora Lá vai mensagenzinho de celular, ó Às vezes eu me preocupo Pensando se vamos conseguir Ué? Tá deletando? Acabei de passar pela nossa árvore preferida Senti a maior vontade de sentar ali com você Ih, ele não tá vendo a mensagem agora, não Ele vai ver só depois Eu também Vou te abraçar muito Conversar bastante Quando for para casa Fazer uma visita Ah, só fazer uma visita, ó Só faltam dois meses Dois meses é pra ele visitar Não é pra ficar em definitivo, né? Na verdade, é 56 dias Mas quem está contando? Hahaha Certo, eu preciso terminar Esse trabalho Para poder ir para casa E dormir um pouco Boa noite, te amo Sim, você precisa Do seu soninho da beleza Hehe, te amo demais Beijão Tá, só vai Ela tá indo na árvore? Não é a árvore, né? Da hora, galera? Pelo jeito a gente passou, hein? Ah, eu tô achando Que eu terminei o capítulo 2, galera Apareceu uma conquista Pra mim ali, ó Ele trabalhando lá Eu acho que ele tá jogando Um videogame Mas ele fala que tá trabalhando, né? Não sei Opa, chegou a mensagem Olha a mensagem Hora do almoço Vou me divertir com você Enquanto como? Que honra E é mesmo Eu podia estar vendo Vídeos de cachorrinhos Cachorrinhos fofos Em vez de falar com você Haha, é verdade Ah, tem que andar, né? Vai Será que ele tá indo almoçar também? E aí, o que tem para o almoço? Ah, isso é ele Perguntando pra ela, ó Salada de espinafre Espinafre com amoras E sementes de girassol Que delícia Nossa, que saudável Isso aí, meu bem Faltou uma carninha ainda Obrigado Estou tentando me alimentar melhor Ultimamente Muito bom Não tem sobremesa? Não tem sobremesa? Vai ter alguma coisa E também dois quadradinhos de chocolate Mas é chocolate meio amargo É melhor pra você Haha, agora sim Parece que parece você Boa E como está o seu dia? Ótimo Estou dando uma aula Sobre os ciclos de vida Das borboletas E as crianças estão adorando Legal Isso parece muito divertido Algum plano Para se divertir A noite? Não Vou para casa Assistir TV sozinha Como sempre Ih, galera Deixou ele triste, né? Sozinha Como sempre Tipo, ele está sentindo uma cobrança, né? Ele está sentindo uma cobrança E por isso Agora vai ser a vez dele, galera De fazer os puzzles Olha como ele está triste Ele está se sentindo Tipo, mal Por ter deixado ela Enquanto ele veio para trabalhar Eu acho que é isso Deu a entender que é isso E agora vai ser a vez dele, ó Nem sei como responder a isso É, né? Está se sentindo mal Triste, né? Por isso Olha lá, galera Olha lá Só queria conversar com você Porque eu senti saudade Agora eu me sinto culpado Tá, deve ser para cá, ó Opa, tem um coraçãozinho Ah, dá para pegar um bloco Não, desce, desce Agora eu quero que você empurre o bloco Isso Empurra Dá para escalar, né? Dá para escalar aqui também? Dá Aí, beleza Pegou uma estrelinha, galera Aí sim Boa Agora é só continuar Que a gente já passou O primeiro puzzle Eu estou curioso para saber Quantos capítulos Esse jogo tem Porque pelo que eu entendi Eu já passei dois, né? É, não percebi que você Estava se sentindo Tanta solidão Da hora Galera, é o seguinte Eu estou gostando muito Desse jogo Ele é o A Fold E a Park Mas o vídeo está ficando Um pouquinho longo já Então eu vou ficando Por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, pessoal Se gostaram, já sabem, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhem com seus amigos Nas redes sociais E também, por favor Coloquem nos comentários, galera Se vocês querem ver A continuação desse game Vocês querem que eu faça ele Até o final, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau